Muito bem, já estamos de volta com o Salmo 139 agora. Lembrando você que nós estamos nesse grupo de Salmos, são oito, que são de Davi, e que quase terminam aí o livro de Salmos, livro extraordinário. Estamos já chegando ao finalzinho, vai dar muitas saudades e eu vou falar muito Salmo, viu? Já vou avisando você. Eu vou dizer assim, vamos então, provérbios, mas vamos ver o Salmo tal, não é Salmo, é provérbios. E assim eu vou repetir como fiz da outra vez, Salmo, 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 você vai falar, vai sair Salmo. Mas isso aqui é chamado o Salmo da Intimidade, bem interessante isso, é segundo o Salmo de Davi nesta lista, né? Aqui a gente vai ver que Deus tudo sabe, aqui a gente vai ver que Deus em tudo está, está em tudo. Aqui a gente vai ver que Deus tudo fez, que Deus fez você, isso é super bacana. Neste Salmo nós vamos ver um pouco sobre adoração, vamos ver um pouco sobre santidade, Deus como um ser onisciente e onipresente. O que querem dizer essas duas expressões, né? O onisciente, ele sabe de tudo, sabe de tudo. Não há nada que Deus não saiba, nada. Tudo que acontece no mundo, agora eu não sei como é que ele faz isso. A gente pode ter uma ideia da quantidade de dados que um computador poderosíssimo, da NASA e sei lá, guarda. Computador que pode ver seu rosto e dizer, se for lá de tal, e puxar toda a sua ficha. Dá um número e ele puxa todas as suas contas. Tudo que você comprou, tudo que você vendeu, está ali. Nós temos isso aqui no Brasil também. Mas se nós podemos construir computadores cada vez mais possantes e menores, imagine a sabedoria de Deus. Sabe tudo. Não há nada escondido. Ele sabe todas as coisas. E eu queria dividir aqui em quatro partes. A primeira parte, falando dos relacionamentos, deixa eu desligar aqui o som, pronto. Falando dos relacionamentos, né? Corretos em relação a Deus. Então, primeiro, Deus conhece a gente intimamente. Intimamente. Não dá para esconder nada. Lá no verso 7, Deus está do nosso lado. Ele escolheu isso. Lá no verso 13 agora. Deus nos criou maravilhosamente. Deus nos fez. Deus fez você. A partir do 19, então, até o final 24, Deus julga retamente. É importante isso. Isso aqui é muito importante. Crer que ele julga retamente. Ele nunca vai tirar vantagem de você? Isso daí não é humano. Claro, é divino. Porque aqui, tirar vantagens é uma das coisas que nós sabemos fazer muito bem como seres humanos pecadores. Tirar vantagem. O que eu posso ganhar com essa amizade? O que eu posso ganhar fazendo um favor para você? Toma lá, dá cá. A política não é só no Brasil, está todo mundo. Tá bom, eu voto, mas o que eu ganho com isso? É isso. O que eu ganho? Não o que o meu povo ganha. O que eu ganho com isso? Não o que os meus eleitores ganham. O que eu ganho com isso? E aí a gente vê pessoas que não tinham nada, tevem fortunas incríveis, mas isso não é o que a gente vê aqui na palavra de Deus. Não é o que a gente vê na palavra de Deus como ideal para a nossa vida. Então a gente começa aqui no Salmo 139, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tem música sobre isso, né? Você sabe disso. Então aqui Deus nos conhece intimamente, em três aspectos. Pelo menos três aspectos. Então vamos lá. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Sabes quando me assento e me levanto. Isso é público. Me assento aqui, me levanto, onde eu estou, publicamente. Ele sabe para onde eu vou, para onde eu passo. Ele conhece a gente publicamente. Mais uma coisa. Terminando o verso. Sabes quando me assento e me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas. O meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Deus nos conhece no privado. Conhece no público, no particular, no privado. Ainda me não chegou a língua e tu, Senhor, já conheces, já conheces toda, todo o meu pensamento, a palavra. Ainda a palavra não chegou a língua e tu, Senhor, já a conheces no secreto. Então, Deus me conhece em três aspectos. Público, no privado, no particular e no secreto. Sabe aquilo que só está na minha cabeça e não chegou nem na minha boca? Deus me conhece. E aqui a gente infere que Deus conhece os meus pensamentos e eu posso orar só em pensamento. Porque o diabo não consegue fazer isso. É, o diabo não consegue ler os meus pensamentos. Só Deus consegue ler os meus pensamentos. O diabo vai fazer uma avaliação sua, pelo que você falou, como agiu, sua cara, ou preocupado e tudo mais. Ele vai lançar alguma coisa pelo que ele vê no externo, pelo que ele vê na situação. Já está com você há tantos anos. Ele sabe muita coisa sobre você. Mas Deus, ele lê os pensamentos, o secreto. Deus acompanha a sua vida privada. Esquadrinho, meu andar, meu deitar. Deus também sabe quando você se assenta, quando você se levanta. Você tem a sua vida pública. Deus, isso aí é a coisa mais fácil de ver, né? Como é que você age, sabe os pensamentos na vida pública. Sabe o seu privado, sabe a sua vida secreta, olha. Deus sabe tudo. Sabe todas as coisas. Bom, o que dizemos, o que pensamos, sabe tudo. Agora vem a parte 2 aqui. Deus está do nosso lado. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Não fuja, Deus. Você não pode. Deus vai saber onde você foi. Não fuja. Fugir de Deus? Jonas, foge de Deus e vai para o fundo do navio? Ah, Deus não me acha aqui. Claro que vai achar. Algumas crianças brincam de esconde-esconde, né? Aquelas que brincam, né? Brincam. Tão importante. Elas fecham o olho. E acham que estão escondidas. Porque elas não se veem, ninguém mais vê. Não, não é assim. Pode esconder onde você for. Minhas netinhas, do meu filho mais novo, às vezes vou para a casa delas, né? E elas gostam de acordar cedinho e ir para onde a gente está dormindo. Aí querem brincar. Brincar de esconde-esconde. Ah, a vovó está chegando. Esconde-esconde-esconde. Ela vai esconder ali debaixo do cobertor, né? E aí mexe o pé. Claro que ela está ali. Ela acha que ninguém vai achá-la. A vovó não vai achar. Ela acha. A vovó não vai achar. Você acha que Deus não vai achar você debaixo da coberta? Está muito óbvio. Onde você se esconder, Deus vai estar lá. Sabe tudo. Isso é bom. Ter esse conceito de Deus. Deus me conhece intimamente. Isso me ajuda a buscá-lo. Ele me entende. O que você faz quando chega a um psicólogo? Fazer uma terapia. Ele vai tentar tirar de você fatos importantes para ver o que está acontecendo. Deus já sabe. Deus não precisa perguntar para você. Ele já sabe. Ele quer que você saiba disso. Que ele consegue entrar na sua mente. E entender o que você está falando. Sem burlar a sua decisão de segui-lo ou não. Seu livre arbítrio. Ele vai respeitar isso. Mas Deus conhece você intimamente. Deus está do nosso lado. Para onde irei? O teu espírito. Para onde fugirei da tua face? Onipresença? Se subo no céu, lá está. Se faço minha cama no mais profundo, o abismo, o Senhor está lá. Também. Se tomo as asas da alva e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão. Que nada. A luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para o Senhor. Nesse sentido, as trevas e a luz não é questão de sofrimento. Mas você esconder as trevas e a luz é a mesma coisa para Deus. Deus está do nosso lado. Não enxergue isso. Deus está em todos os lugares. Não enxergue isso como uma ausência de liberdade. É porque para quando você disser, ai meu pai, oi, estou aqui, estou aqui do seu lado. Nunca saí daqui. Verso 13. Deus nos criou maravilhosamente. Então vem, pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste. É uma expressão linda esse teceste. Deus, né? Trabalhando com as mãos, tecendo. Tu me teceste. No seio da minha mãe. Que linguagem poética maravilhosa. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formasse. As tuas obras são admiráveis. Os meus ossos não te foram encobertos. Aí vai. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. Como é que eles sabiam disso, né? Se não fosse pela revelação de Deus. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Eu, eu cuido de você quando nenhum deles ainda havia. Deus já sabia. O Senhor é precioso para mim. É, Deus sabe todas as coisas. Eu vou ler aqui o 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se os contasse, seus pensamentos, exceto a uns grãos da areia, contaria, contaria sem jamais ter fim. Quanta coisa que Deus tem de nós. Você e eu não nos conhecemos. Como Deus nos conhece. Ele nos fez maravilhosamente. Ele conhece a gente intimamente. Ele está do lado da gente. E olha, uma das coisas mais importantes. Deus nos julga retamente. Injustiça, injustiça, não. Deus nos julga retamente. Ele sabe tudo a nosso respeito. Tomar, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem. E não abomino os que te abominam. Quer dizer, ele está procurando. Sonda, meu Deus. E conhece o meu coração. Verso 23. Prova-me. E conhece os meus pensamentos. Vê que há em mim algum caminho mal. E guia, se há em mim. E guia-me pelo caminho reto. Deus corrige. Deus julga retamente. Não tenha medo. Não haverá injustiças. Não haverá injustiças. Não haverá injustiças. Agora, pergunta. Até que ponto Deus está comprometido com você? Ah, em tudo. Ao inverter a pergunta. Até que ponto você está comprometido com Deus? Ele me conhece intimamente. Ele está do meu lado. Ele me criou de maneira maravilhosa. Ele me julga retamente. Ok. Deus está do meu lado? Sim. Mas até que ponto eu me comprometo, estou comprometido com Deus? É a pergunta para você analisar. Para a gente terminar aqui o programa. Até que ponto? Ele é onisciente, onipresente. Ele sabe tudo. Mas ele não cria o mal. Não cria o mal. Ele está disposto a acompanhar você e, através da sua palavra, responder suas perguntas. Através da oração. Até que ponto você e eu estamos dispostos a nos comprometer com Ele? Vamos orar. E aí você responde a pergunta aí no seu coração. Pai querido, diante deste lindo salmo, que mostra que o Senhor nos conhece intimamente, o Senhor está do nosso lado. O Senhor é um Deus que não poupa tempo e energia para nos buscar onde quer que estejamos. O Senhor nos criou de maneira maravilhosa. O Senhor nos julga justamente, retamente. Agora, qual é o nosso grau de comprometimento contigo? Ajuda-nos a respondermos esta pergunta. E ajuda-nos a nos aprofundarmos nesta intimidade tão linda. Em nome de Jesus. Amém. Amém.